Ageu, o autor do livro de Hebreus, e também Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, disseram a mesma coisa. Pedro escreveu, Os céus desaparecerão com grandes trondos, elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Pedro está perguntando, qual deve ser sua atitude diante do fato de que tudo que é tangível será destruído? Será que vai sobrar alguma coisa? Você possui algo na sua vida que seja inabalável? Se você é um cristão que nasceu de novo, então você é parte de um reino e não pode ser abalado. Mas qual parte pode ser abalada e qual parte é inabalável? A parte material e tangível, essa pode ser abalada? A parte inabalável é a espiritual e intangível. O autor do livro de Hebreus aprofunda o assunto. Deus é fogo consumidor. O que significa que Deus quer queimar em nós tudo aquilo que é contrário à natureza dEle. Através do sofrimento, nós experimentamos o fogo consumidor de Deus que queima tudo aquilo que é contrário à sua natureza. A natureza de Deus é essencialmente espiritual. Deus quer nos preparar para o estado eterno no qual existiremos com Ele para sempre. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8, Paulo dá uma explicação para o sofrimento que não gostamos de ouvir. Ele diz que às vezes nós mesmos trazemos sofrimentos para a nossa vida. Não se deixe enganar, ele fala, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também seifará. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Paulo não escreveu essas palavras para os pecadores, mas para os crentes. Isso quer dizer que como pessoas espirituais podemos semear no jardim de nossas vidas coisas espirituais e colher vida. Ou podemos semear na carne e colher corrupção. Muitas vezes sofremos porque fazemos as escolhas erradas, porque pecamos e há consequências para o pecado. Será que um crente sofre por causa de um pecado em sua vida? Claro que sim. Você não deve falar para uma pessoa que está sofrendo que a razão do seu sofrimento são as sementes erradas que ela plantou no jardim da sua vida. Pode até ser verdade. Mas como você sabe que essa é a verdadeira razão para o sofrimento daquela pessoa, pode haver várias razões. O sofrimento pode ser uma combinação de coisas que Deus está usando como ferramenta. Há outras passagens sobre o sofrimento. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse aos filipenses que o sofrimento é um privilégio, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. De acordo com Jesus, sofrer é um privilégio seguido de uma recompensa. No sermão da montanha, Jesus ensinou, Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se porque grande é a sua recompensa nos céus. Muitos cristãos estão sofrendo hoje porque o mundo odeia Cristo. Essas pessoas estão sofrendo porque proclamam sua fé em Cristo Jesus. Que preciosidade estes ensinamentos, hein? Eu quero lhe convidar a assistir na íntegra esta lição. É muito simples. Basta clicar no link aqui na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, eu vejo você lá.